Vamos dar o nosso melhor, o Jack Grealish fez os seguintes comentários sobre o teste complicado que terá contra o Liverpool Vamos jogar contra uma equipe forte, mas vamos fazer o máximo em campo, só espero que seja um bom jogo Fala molecada, geração gamer na parada, começando mais um episódio de número 90 do Perebinha Será que a gente chega isso aí em breve, mano? Ele tá no pique, ele precisa melhorar muito no City, é verdade Mas hoje pode ser o divisor de águas, pode ser o grande jogo aí, o Pereba destruindo o Liverpool Seria o ápice pra ele começar a desencantar no City de vez e começar a avisar aí a bola de ouro Já que ele é o atual melhor da Europa E olha o ataque, Jack Grealish e Kaique, ao lado do Pereba, eles são bons de bola E só falta a gente entrosar com os caras, vai dar tudo certo Já chega detonando no like, já chega se inscrevendo, ativando o sininho das notificações Vamos rumo a 300 mil inscritos E aproveita e detona esse Instagram, mano, me segue lá no Instagram Vamos pro jogo, bola rolando pra cima do Liverpool Já tem bola com o Pereba, tentou cavar a primeira e sofre a falta Uma bola frontal, mas ele ainda não é o cobrador de falta do time Então a gente só olha, vamos ver qual é dessa batida Vai ser direta pro gol, tá dentro É do Manchester City Gol de Kaique em cobrança de falta de muito longe Mas o Alisson demorou pra... Oh porra aí é o lance, né mano? Correr em cima da bola E ele deu um canto muito, mas muito aberto pro Kaique 1x0, vamos que vamos E o Liverpool já vem recuperando com o Sádio Mané Ele tocou pro Arnold Alexander Arnold perdeu o gol Opa, opa, botou lá dentro É do City Gol do Manchester City Kaique de novo Bola sobrou, ele fez o segundo E abraçou um cara transparente ali Só lembrando que o lance lá do Liverpool Não era o Arnold E tava com a camisa 6 Mas era o Sterling Ele que fez a finalização E teve a chance do empate E não aproveitou Aí a gente foi lá com o super lançamento pro Kaique 2x0 Segundo tempo em andamento Aí o Pereba pediu livre Dominou no peito O golaço Gol do Manchester City É do eu, pirata Perebinha fez de morto Ficou impedido Quando a bola chegou ele disparou Dominou no peito E soltou a pancada Indefensável pro Alisson Tá virando o passeio do City E pode ser o que eu falei no início O jogo pra gente desencantar E o time também Começar a ter umas vitórias Bem mais expressivas Vamos ficar aqui na barreira O Arnold tá ali pra bater essa falta Botou lá dentro É meia a meia Bola na rede Alexander Arnold Diminui pro Liverpool E bora ver como foi a batida Caraca mano Chutou forte e alto O Ederson tentou Mas realmente também Deu muito espaço Assim como o Alisson No nosso primeiro gol Lá de falta Gabriel Jesus Toca pro Pereba E já passa Vamos enfiada de bola Nas costas do Arnold Calcanhar do Gabriel O que que ele vai marcar no lance Vamos ver qual é Ele deu falta do Arnold Em cima do Gabriel Jesus Vamos ter uma bola na área Aí vem sai Sai Pereba Sai Pede essa aqui Vai vai Na medida Matou no peito O Keita não deixa Voltou ainda com o City Aí bola no Pereba Escondeu Tentou Caneta Segue o lance Bola pro Gabriel Jesus Pereba corre na área O Gabriel Tentou a finta E não deu muito bom Vai acabar fim de jogo Grande vitória do City Aqui no 8 Rating Stadium Vamos pra dentro mano Vencemos o atual líder O Liverpool Com 17 Nove rodadas se foram Agora estamos a um ponto Do novo líder O Arsenal Tá ficando disputado Essa Premier League E olha o Tottenham Lá na lanterna O único time A não somar Uma vitória Até aqui Bora pegar o Sporting Braga Que é o lanterna Na Champions Do nosso grupo aí E em caso de vitória A gente se encaminha Bem pra classificação Mas em caso de derrota O PSG Pode nos ultrapassar Estádio Municipal De Braga Tem bola rolando Bora pra dentro deles E quase quase A gente pega a bola De Bruyne pede Domina toca Grilich com Pereba Vai soltar Pancada Na travada Do 22 É esse canteio E a bola curtinha Pereba acompanha Vai tentar o dele Bora Pereba Soltou a bomba Tá dentro Do Manchester City Olha o que temos Nasceu o filho do Perebinha Pra quem não tá ligado Teve um episódio Que o título foi esse Perebinha vai ser papai Ele tava fazendo Uma comemoração De que ia nascer o filho E agora ele tá Já com seu filho No colo Balançando pra lá E pra cá Já temos então garantidos O Perebinha Junior É só ele crescer Passar alguns 15 anos E ele vai estrear Aqui no canal Vai fazer sucesso Comente aí O que vocês acham Quero saber Desse contra-ataque Vem bola Invertida lá na direita Ficou livre Dominou o Pereba Sozinho Bola pra ele Mata o Pereba Capitão do Braga Chegou desarmando E a bola no alto Sobrou com o City Vem mais uma Com o Pereba Vai Pereba Rola Ai caramba Eu achei que não tinha ninguém ali Limpa Limpa e toca Aí pro papai Perebinha tá pedindo Bola pra ele Bola quadrada Ele desarma Ele ganha Ele bate O goleiro Milagre Como ele defendeu Essa bola Muito próxima Ali no cantinho E vem o City Pressionando O Braga não consegue Sair do meio campo Fim de jogo Pereba o melhor em campo Três pontos fundamentais Que nos deixam bem Na classificação E que elimina O Braga Com esse resultado Aí o PSG Bateu Valencia Por um a zero Então a gente tem nove O Valencia também Tá à frente Com um de saldo E o PSG Vem na cola Stanford Bridge Bola da Premier Tá rolando Pra Chelsea Versus Manchester City Desarmou na boa Pereba aparece É lançamento Pra ele Vamos Pereba Vamos Pereba Vai pra lá Tenta pra cá Opa Ele pegou o Pereba Ele simplesmente pegou A gente ali Juizão fez vista grossa Porque a Saba Ó lá Tava dentro da área Aí Pereba distribui Bora que bora Aparece mais um pouco De Bruyne toca Linha de fundo Do Perebinha Levantou Testada por cima Do Bernardo Silva A juizão Tá marcando A falta ali No Pereba Tem toda a lei Da vantagem Aí Pereba Pede lá no primeiro O pau Vem rasante Que isso papai Bola desviada Passa por cima Ainda Pereba Pedindo feito louco O maluco Não toca Vamos pra desarmar Não deu Vai todo mundo Pressiona demais Mas nós sobra Com o Chelsea De Bruyne Pereba com o Grealish Não é o Grealish É o Camisa 21 Que tá ali Hoje Cabeçada Pro Kepa De boa Vai 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 mano Boa Pereba Aí no Ferran Torres Ele limpou Rolou De Bruyne Calcanhar De Bruyne Calcanhar De Bruyne O Pereba Tava passando Livre Ferran Torres Botou o Pereba Pra correr Ia do jeito Que a gente adora Pereba Chegou Vai 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 Acredita Travado Com zagueiro E goleiro Balão pra frente Que sobra Com o City Prensada É nossa Não time Vamos Temos contra-ataque Temos o último Do primeiro tempo Ferran Torres Tocou Muito forte Pro Pereba 0x0 Mas as melhores chances Foram do nosso time O Chelsea Só teve um chute A gol Até agora De Bruyne Tá correndo Por ali O passe Não chega Mano Não quiseram Tocar Pereba Tá encostando Vamos 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 Que vamos Gabriel Jesus Pediu ali Pereba Prefere trazer No meio Deu o tapa Na moral Vai que vai Vai que vai Bola de calcanhar Quase que Deu o Pereba Nela Pereba De Bruyne Chegou Já tocando Vai Pereba Popara Popara É penalidade De máxima Em cima Em cima Do Perebinha E ele Caiu Sentindo Ali A perna Direita Vamos Ver Colé Do Juizão Ele só Deu o pênalti Nada de cartão Perebinha Naquele corte Violento Partiu Para cima Do Havertz Limpou A jogada E pênalti Muito bem Marcado Não tem o que dizer Vai nela Pereba Ele vai Para a batida Perebinha Na bola Perdeu O último pênalti Perdeu Os dois últimos E esse Ele não tem como Perder Bola Travada Na trave Vai para dentro É gol Do Manchester City Perebinha De novo Decidindo Nos jogos Mais pesados E começa A entrosar Com o time Vai mano Vai pesando A camisa Mas vai pesando O talento Dele ainda mais Sofreu o pênalti Pediu Para bater Apesar de ter Um retrospecto Horroroso Em cobrança De pênalti Cabe mais O Chelsea Abriu bastante O Pereba Dispara Sai do impedimento Demorou chegar a bola Vamos deixar Que a gente estava impedido Correu para a área O Pereba É bola de cabeça Gabriel Jesus A gente ainda Atrapalhou o Gabriel Trabalhando o time Gabriel Jesus De novo Pereba à frente Boa Boa Vai Pereba Vai Pereba Limpa Limpa Acha espaço Rola ela dentro Da área Olha o gol Do Bernardo Silva Não deixou O goleirão Do Chelsea Cabe mais um Para matar Para fechar Essa tampa Do caixão Pereba esticou Bernardo Silva Devolve Perebinha Atenta O corte Para a finalização Defesa do Chelsea É experiente E fim de papo Mais três pontos Na Premier League Mais uma vez Perebinha Marcando E depois que o filho Dele nasceu Cara Parece que ele Desandou a jogar Perebinha Junior Está dando muita luz Para o Pereba pai American Express Community Station O Brighton Manda o jogo Aqui E a gente Vem para mais Uma partida Da Premier Seguimos na Quarta colocação Mas a um ponto Do líder Arsenal Cobrança de falta Do Brighton É bola Na rede Começaram E começaram Muito bem Abriram o placar Agora a gente Corre Contra o tempo Mas cara Doze minutos Ainda tem muito jogo Dá para a gente Botar essa bola No chão E trabalhar O nosso futebol Vamos botar Para correr Que ele está livre O Jack Grealish Chegou de boa De boa Olhou para a área Cruzamento Caique para fora Bola curta Pereba também Está ligado No lance Vamos ver Colé Chegou para bater Tentou ali Não ficou Com espaço Ainda o Pereba Tentando achar Um companheiro O passo é bom Voltaram A jogada O Bernardo Deu mole Volta com De Bruyne Vai bater De Bru Tentou o passe Pereba briga Volta a jogada Com City É pressão Mas eles estão Muito recuados Aí Pereba de novo Tocou de primeira Bate na área Bate na área Olha o gol Vai passando Por todo mundo Outra bola Ganha ali Pelo meio Pereba distribuindo Vem Grealish Com Pereba É para soltar A pancada Ele bate Mas ela vai No meio Do gol Encosta Toma essa Toca ali Vamos City Bota essa bola O nosso futebol É melhor O nosso futebol É superior É só ter calma Enfiada de bola Para o Jack Jack Grealish Vai mandar na área O que a Pereba pediu É para bater É para bater de primeira Bola no desvio Passar beijando a trave É Rescanteio City Olha a jogada O Greenish Mandou de boa O Pereba Já pegou de primeira E ela tinha endereço Mas aí tocou no desvio Saiu pertinho do gol Vamos ver Deixa eles mandarem Para a área Vamos ficar aqui no rebote Vamos ver Qual é Muita demora Nessa batida Agora sim Chegou Bateu curta Pereba pede Então volta Com o Pereba O mini monstro Trouxe para a canhota Metendo a cabeça nela Tiraram o que poderia Ser o gol do empate Brighton Saiu errado O Perebinha já toca E é o último lance Da partida É bola com ele Encara Pereba Encara Pereba Escapou do pênalti Voltou jogada Ah mano Lá atrás não Tá doido Vai Pereba Vai Pereba Vamos 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 Não deu Não deu Fim de papo Brighton vence O City por 1x0 A gente lutou Buscou Mas realmente Não criamos muito E o time deles Ficaram muito bem Ali na defesa Com essa derrota A nossa situação Na Premier League Não vai ficar muito boa O time caiu Para a quinta posição E agora estamos A 3 do líder Liverpool Que acabou de assumir Com o empate Do Arsenal ali E o Tottenham segue Naquela zica brava Não tem nenhuma vitória No campeonato Aproveitando para conferir As artilharias Na Champions League Mano O Perebinha Tá longe Tá muito longe Tem apenas um gol Até o momento Já na Premier League Ele tá melhor posicionado É o 13º Com 3 gols marcados Lembrando que a gente Demorou para desencantar E estreamos aí Já na terceira rodada Perdemos as duas primeiras Fora a lesão Que o Pereba teve E perdeu mais dois jogos Ele tá com uma média Muito boa Vamos ficando por aqui Próximo episódio Tem decisão Contra o Valencia Na Champions Quinta rodada Tem mais jogos Da Premier League E quem sabe O último jogo Já contra o PSG Tamo junto E até lá Tchau Tchau Tchau